oi o seguinte é o layout aqui do do site a gente fez um desenho e eu fiz simplesmente uma primeira página sem painel de controle sem nada para que a gente pudesse estar testando os efeitos que eu queria colocar no site geralmente a pessoa vê só a imagem e ela não tem idéia assim de como vai funcionar se vai ter algum efeito não é legal esse vídeo em cima coloquei um breve é top pra pessoa chegar e já dá aquela ênfase no endereço de e mail no contato e no telefone também links para levar as redes sociais o menu homem quem somos que vai falar sobre a empresa área de atuação é os advogados as notícias que seria o blog e o fale conosco tá eu não vou mostrar essas partes porque elas vão seguir mais ou menos a estilização da primeira página com algumas outras aplicações a gente vai fazer então não há necessidade aqui é um slide deslizante que vai ficar passando caso deseja fazer alguma propaganda um merchan ele vai ter esses lá deslizante aí passando né é colocamos aqui dois blocos para tá falando um pouco já de cara e pra tá dando aqui um certo tipo de propaganda aí pra mas por forma de beleza mesmo que a gente colocou isso tá colocamos aqui um contato colocamos aqui uma área de ajuda né pra pessoa já tentar ligar colocamos áreas de prática jurídica ao clicar que ele vai para a página para ver todos os serviços né da das áreas certo é testemunho de clientes notícias recentes que vocês vão estar podendo inserir notícias né é relevantes aí a área os advogados aqui as fotos claro que não são vocês são apenas fotos ilustrativas né e os textos também são só textos ilustrativos aqui o advogado e a função né e um pouco da dele ao clicar em ler perfil ele vai abrir o perfil inteiro do advogado onde o advogado poderá colocar lá todo o seu currículo e área de atuação colocamos um formulário é chamativo para que as pessoas possam enviar mensagens de contato né fazer perguntas ou criar orçamento já de cara na página inicial é os clientes né alguns clientes que vocês poderão ter através de um carrossel de imagens que pode ser passado aqui e um rodapé inicial com localização de essência informação de contato lembrando que isso aqui a gente vai poder mudar para o que a gente quiser né mas a gente colocou o que seria mais viável aqui tá mais atual então essa seria aqui temos também a pesquisa onde a pessoa né vai pesquisar aqui no aplicar nessa lupa ele vai pesquisar alguma coisa no site e vai tá achando mais rapidamente tá então aqui ó nós temos a animação aqui em cima dos serviços certo então bem interessante aqui a gente achou por bem tá criando esse layout do zero para que fica uma coisa moderna e não se pareça com nada que a gente conhece então aqui ó é quando eu diminuo a tela ele já me mostra aqui ó o site no formato de celular ele já pega o menu e agrega então ele já passa o site para uma página só e a visualização no celular a partir do momento que a pessoa vai né passando aí ele vai trabalhando isso daí com interagindo com os dispositivos móveis claro que a gente como eu falei a gente vai colocar essa parte para cima diminuir um pouco essa fonte para estar se adaptando melhor o celular porque o site em si não foi feito isso aqui é um simples modelo de html que a gente colocou pra tá testando os efeitos ok então é isso aí o site